Música Uma vez há muitos anos atrás Dia como outro qualquer tira no ponto que faz Liguei o rádio e ouviu um som mesmo Uma guitarra potente e um gajo meio chateado Falava, não cantava, mas encantava Quando rimava, expressava o que pensava Eu escorrei, entreguei, eu amei o que eu rino E é por isso que hoje eu estou aqui E ela enferma ali, já sabes, algum segundo não pares Com alma de fato, vais acabar antes de começar Vejamos mais pessoas, sem sair do laboratório Encha do cenoura, a carrinha é o escritório Mensagem dita nas palavras, escrita no sentimento Uma união, uma ação, um movimento Um movimento Não é preciso que alguém aprova o movimento, ninguém te move Dado, arrebenta, crocta, mola, topa, a ação Não fio lenta Apenas pela força que soube e a palavra reparecer do real Não recanto em nenhum plano percentual Chegaremos a tabela do real Nosso portal, procuramos um todo Uma, uma fã que jantei de novo Eu estou aqui para o vivo, eu sou para o vivo E ela vai dar um o família Eu estou aqui para o vivo, eu sou para o vivo E ela vai dar um o família Uma, uma canção ouvia Uma, uma faz que desia Uma, uma, cria filosofia Uma, este é o primeiro dia Uma, duas, toma, soma, forma, estrutura, não há norma O que eles querem não entendem, achas mesmo que aprendem? Querem ter ir no sumo, penso que é do fumo aquilo que criamos São poucos os anos, mas falta respeito Como diz o grilo, não é virtude, mas feito não aceito Que me ditem regras, só porque elas estão escritas Será que faz as coisas em que não acreditas? Imitas a vida, imitas a arte, faz parte, não importa O que importa é a rota, não é a derrota, não é a nota É o impulso violento, expressão de movimento Um momento, estou atendo o cruzamento, escolho a via de sentimento É o meu destino, vai cagar para o orçamento Para as pessoas que nos querem explorar, vais ter que te habituar Mas com aquele que apela a tua intervenção Incessão para aqueles manos que acreditam Reação, todos eles têm um lugar cativo no fundo, no fundo do meu coração Eu estou aqui com meu people, ouçam babar e people Yellow family Eu estou aqui com meu people, ouçam babar e people Yellow family Yellow family Uma, uma canção ou via Uma, uma voz que dizia Uma, uma filmosofia Uma, esta primeira unida Uma, uma Eu tenho uma que eu digo Uma Uma, uma Eu tenho uma que eu digo Uma Eu tenho uma que eu digo Uma Eu tento já dançar, mas não podem, não entendo Eles só podem apanhar Mas quando te brilhar Deus pensam que é no fundo, querem pegar nosso fundo Não, não, não Não, não, não Não, não podem É o nosso rumo Que é o nosso mundo A